Olá, meus amores! Uma pausa na correria do dia a dia, na gravação de vlogs pra vir gravar pra vocês um vídeo especial, gente! Esse vídeo é um vídeo para o YouTube, para um evento que tá acontecendo aí e eu vim gravar especialmente pra isso, mas eu vou liberar ele pra vocês também. Então, gente, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, quem aí em 2019, né, quando deu o final do ano, a virada do ano, não desejou que 2020 fosse um ano incrível de mudanças, de muitas realizações, né? E quem aí não fez isso, não esperou a virada do ano, fez os seus pedidos, né, os seus desejos, comemorou com a família, passou com uma roupa de determinada cor, esperando que em 2020 aquilo viesse em forma de uma energia diferente, né? Pois bem, e chegou 2020 e olha como está sendo esse 2020 esse ano, gente! E, gente, é sobre isso que eu vim falar com vocês nesse dia. Já acordei, hoje é dia 25 de julho, acordei. O que a gente faz quando a gente acorda? Né? Dá uma sentada na beirada da cama, dá aquela esparecida na mente, viaja um pouco, toma aquele café maravilhoso, né? E quem tem a sua religião aí, a sua crença, faça a sua oração, independente da sua crença, faça a sua oração de gratidão, começando o dia, né? Peça a Deus pra direcionar esse dia, não importa qual seja a sua religião, né? O que importa é que você atraia coisas boas já pra esse começo de dia. E foi isso que eu fiz, já fiz a minha linda oração, já tomei meu café delicioso, comi bolo, já limpei esse rosto. E, gente, pensa bem, pensa nos seus antepassados, pense aí nos seus antepassados. Sua avó lá, a minha avó era de 1928, gente, ela nasceu em 1928. Pensem, quantas pandemias a minha avó enfrentou, quantas crises, quantas guerras ela chegou a pegar, se eu não me engano, a Segunda Guerra Mundial. Passou por tudo isso, passou por tanta luta, superou tudo, gente, e sobreviveu, sobreviveu, né? Então, gente, a gente tá aí em 2020 com uma pandemia dessas, mas pensem que lá atrás os nossos antepassados não tinham os recursos que nós temos hoje. Tipo, hoje nós não podemos encontrar com as pessoas que a gente ama, tá muito junto, tá muito perto, mas a gente tem WhatsApp, a gente tem internet, a gente tem telefone, a gente tem muitos acessos. E os nossos antepassados, eles tinham esses recursos, eles tinham esses acessos? Eles não tinham, gente, eles sobreviveram. Então, se você se deparou com um ano, nós já estamos na metade do ano, quase finalizando o ano de 2020, e esse ano tá um verdadeiro caos, né? Caos na economia mundial, caos na saúde, essa pandemia, e você tá aí, tá vivo, se você tá me assistindo, você está vivo. Tivemos pessoas que perderam muitos entes queridos, perderam amigos pra essa doença, e pra muitas outras coisas, né? Mas você está vivo, você sobreviveu. Se você sobreviveu, é porque Deus, é porque a vida, ela tem um propósito pra você. Então, se você tentou de tudo, se nada deu certo, eu não sei se você tá desempregado, se você tá com uma sofrência amorosa, tá com algum problema de saúde, eu não sei. Mas uma coisa é certa, se você está respirando, é porque você está vivo, viva. Então, se você está vivo e está viva, cuide-se, cuide da sua saúde mental, espiritual e física, entendeu? Faça as suas orações de acordo com a sua crença, se alimente bem, beba bastante água, cuide da sua aparência física, tá? Se você tentou de tudo e nada deu certo, sabe o que você faz, meu querido e minha querida? Tome um belo banho, se arrume, passe um batom se você for mulher, se você for homem, não passe nada não, passe um perfume e tire fotos, tá, meu bem? E tá aí, gente, ó, tomei aquele banho, lavei a cabeça, limpei a pele, estou renovada, cheia de energia e vou tirar fotos agora, porque o que me resta, né, nesse ano de 2020, além de dar valor ao máximo, as mínimas coisas, né, me lembrar que a vida não é essa correria de todos os dias que a gente acha que é, que a gente tem que pausar, que a gente tem que desacelerar, dar valor nas coisas que realmente importam e tentar tirar o máximo de melhor desse ano, gente, que foi um ano, assim, bem complicado pra todo mundo, né? Quero agradecer de coração a todos vocês que me assistiram até o final, se você tá aí desanimado com qualquer coisa que seja, por favor, se anima, olha pra frente, olha pras coisas boas que ainda lhe restam, tente fazer o joguinho do lado bom, olhar para todas as coisas boas e deixar as ruins para outro lado, para trás, tá bom? Agradeço vocês de coração, não se esqueçam de deixar like, de comentar aí, se você tá tentando superar alguma coisa, compartilha esse vídeo com uma pessoa que você acha que precisa desacelerar, que precisa passar a cuidar mais de si mesma, tá? Muitíssimo obrigada e até o próximo!